Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo a mais um vídeo do Miss Universe Predictions. E hoje, apresento a vocês as 5 candidatas mais votadas por vocês no mês de julho. Mas antes de conhecermos o Top 5, vamos ver as candidatas que ficaram no Top 10. E agora, vamos ver as candidatas. Top 5 com a Miss Universe Camboja, com 315 votos. Essa bela mulher é uma modelo de 24 anos, ela é fluente em cambojano, francês e inglês. Já representou seu país em outro concurso e irá em busca de conquistar a primeira classificação do país no Miss Universe. E agora, vamos ver as candidatas. Top 5 com a Miss Universe Camboja, com 415 votos. 19 votos. A Lécia é uma modelo que já participou de diferentes passarelas de alta costura. É influência digital e cantora de 24 anos. Agora ela tem como objetivo de superar Janique Macetta, que foi top 3 no Miss Universo 2020, e conquistar a segunda coroa para o país. A Lécia é uma lécia. Chegamos ao nosso top 3 com a Miss Universo Colômbia, com 1.821 votos. Maria Fernanda tem 25 anos, foi eleita como Senhorita Colômbia 2019 e iria participar do Miss Universo 2020, mas infelizmente não foi possível. E esse ano, ela retornou sendo designada para representar o país e tem a responsabilidade de manter o país em top 5 pelo segundo ano consecutivo e o objetivo de ganhar a terceira coroa de Miss Universo. A Lécia é uma lécia. Em nosso top 2 temos a Miss Universo Vietnã com 1.946 votos. Essa bela mulher de 28 anos tem uma equilíbrio super bagagem. Ela já foi vencedora do Vietnã Next Top Model em 2016, já representou o seu país no Miss Supranacional 2019 e esse ano tem como objetivo manter a classificação consecutiva do país e conquistar a primeira coroa de Miss Universo. Miss Universo Vietnã com 1.946 votos. 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 e terminou no top 8. Agora, ela irá em busca de conquistar a quinta coroa de Miss Universo para as Filipinas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL